Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O Tribunal de Justiça do Piauí concedeu prisão domiciliar ao jornalista Arimatea Azevedo. Ele estava preso desde o dia 7 de outubro deste ano por suspeita de crime de extorsão. O desembargador Joaquim Dias de Santana Filho determinou que o jornalista não poderá ausentar-se sem a prévia autorização e que, em caso de mudança de endereço, o juízo da vara criminal deverá ser previamente informado. Azevedo é considerado um jornalista histórico por seu combate ao crime organizado. Ele foi, várias vezes, ameaçado de morte. Um novo hospital para a cidade de Floriano. Seria a transformação completa do Hospital Tibério Nunes. O anúncio foi feito em 2017 pelo então secretário Francisco Costa. Ele conseguiu se eleger deputado pelo PT. Seriam aplicados 15 milhões de reais. Tudo conversa fiada, como sempre. A estrutura do Tibério Nunes permanece a mesma. O governo também. Sob gestões do PT, o Piauí amarga o pior momento de toda a sua história política. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Segurança Legal com a finalidade de fiscalizar simultaneamente a execução clandestina das atividades de segurança privada em todos os estados do Brasil. No Piauí, o marido de uma ex-prefeita chegou a instalar uma empresa de segurança sem qualquer estrutura e passou a funcionar mesmo sem autorização da Polícia Federal. A autorização veio de Brasília, através da influência de um deputado federal já falecido.